Música Não quero brigar contigo mais uma vez Sempre saio pelas cidades De uma mudoura Que não seja de sua forma Nem de seu jeito de aguentar Preciso de um amor Preciso de um amor Que não seja igual ao seu Essa maldade cruel Que você me fez Que você me fez Música 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 Música